Bom dia, o Santiago veio aqui, querendo saber ter segredo, mas eu não contei, a gente fez o tato, segredo é segredo. Que bonitinha, meu Deus. É, há muita gente querendo descobrir o meu segredo. Você nunca vai contar, né? Talvez eu não conte. Maria Carolina, Dona Paula quer falar com você. Já sei, ela tá me chamando pra me chatear. E você pode ir visitar os seus amiguinhos, se você quiser, tá? Eu queria convidar eles pra virem aqui, eu não quero ficar longe da minha mãe. Tá bom, então diga a eles pra virem aqui, tá? Você não vai me corrigir porque eu falei virem ao invés de vir? Não porque eu sou mais esperta que você, sua fedelha. Você sabe o certo, diz o errado pra me provocar. Mas eu não aceito provocações. Ó, pra você. Posso buscar meus amigos? Pode. Mas, Maria Carolina, você diga ao tio Zé pra vir aqui, viu? Que a sua mãe quer conversar com ele. Você pode dizer que fui eu que convidei. O Doutor Guerra ou a Dona Magnolia me deram notícias? Não, nem sinal. Eu tô até estranhando, viu? Porque o Doutor Guerra costuma chegar muito cedo. E quando ele se atrasa, ele liga, né, pra avisar. Será que ela resolveu contar pro Doutor Guerra falar tudo? Falar o quê? Nada, nada. Ah, não, não, não. Começou, termina. O que será que a Magnolia tem que falar com o Doutor Guerra que a gente não pode saber? A senhora gostaria que eu saísse contando pra todo mundo o que sai nas suas cartas? Não, não. Acho que você tem toda razão. Segredos de cartomante é igualzinho segredo de confessionário. Ele não mora no motel? Mora. Você vai levar tudo isso? Vou. Bom, se ele não morar no anexo do Out of Astoria em Nova York, você vai atravancar o quarto dele, hein? Talvez isso atrapalhe a sua lua de mel. A gente pode se amar em cima das malas. Eu espero que vocês tenham sucesso nessa nova modalidade erótica. Aqui, Afrânio. Eu não posso acreditar que você não sinta absolutamente nada vivendo sair assim da sua vida. Não seja dramática. A gente vai se encontrar de novo, eu e no escritório do advogado. Você é um monstro, Afrânio. E você é uma senhora de meia-idade muito tola. Adeus, Afrânio. Depois eu mando buscar o resto da minha bagagem. Magnolia. Você tem certeza do que é que você está fazendo? Tá aí. Sim, Ximena. Eu sei, Ximena. Se é você, está perdendo, mas eu sei. O que é você? É você, Ximena. Lalesca! 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 Você veio brincar com a gente? Não, eu vim convidar vocês pra lá na casa da Dona Paula. Sabe o que ela convidou vocês? Mandou também me convidar o tio Zé. E o Lileia? Lalesca! Ai, ai, ai! Que aperto! Gostoso! E beijinho! E veio aqui te buscar pra ir lá na casa da Dona Paula. Na casa de Dona Paula? Ela mandou. Ela falou bem assim. Convide também, tio Zé. Acho que vai fazer muito bem pra saúde da sua mãe. Diga o que eu mandei. Tchau! 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 Tchau!